Olá, meu nome é Leco e esse aqui é o canal Sinopse, o canal onde você tem muitas informações e detalhes dos seus filmes favoritos. Seja bem-vindo, então vamos nessa! Mister é um filme catástrofe norte-americano, lançado em 10 de maio de 1996, dirigido por Jean de Bond, com o roteiro de Michael Christon e Anne-Marie Martin. O filme acompanha cientistas que perseguem tornados para pesquisá-los. O filme foi a segunda maior bilheteria de 1996, e recebeu duas indicações ao Oscar e ao Framboesa de Ouro. Foi o primeiro filme lançado em DVD nos Estados Unidos. Sinopse Sinopse Em Oklahoma, uma tempestade que não acontece há décadas está em formação e dois grupos de cientistas rivais planejam entrar para a história colocando sensores no tornado, para que estas informações possam ir até um computador. Assim, seja possível prever a sua chegada com maior antecedência. Mas para colocar os sensores é necessário ficar o mais próximo possível do tornado e torcer para que os sensores sejam sugados pela tempestade. Numa das equipes está uma jovem obcecada por tal ideia, pois em 1969 ela viu o pai ser sugado por uma tempestade, e atualmente ela planeja concretizar o seu sonho ou morrer ao tentar. Trilha sonora e crítica Recepção da crítica Twister tem recepção mista por parte da crítica especializada. O Rotten Tomatoes publicou um consenso, um sucesso de público de alto conceito que enfatiza efeitos especiais mais do que ter personagens tridimensionais. As emoções viscerais de Twister são frequentemente compensados pelo enredo genérico do filme. Por parte da audiência do site tem 58% de aprovação. Trilha sonora O filme teve dois discos separados de trilha sonora, um com a música instrumental de Mark Mancina, e outro com músicas que incluíram novas faixas do Van Halen e seus integrantes. Premiações Twister recebeu duas indicações a Oscar, em sua 69ª edição, no ano de 1997. Foi indicado nas categorias de melhor som e de melhores efeitos visuais. Também recebeu duas indicações ao Framboesa de ouro, vencendo como pior roteiro a arrecadar mais de 100 milhões de dólares, e teve uma indicação a pior atriz coadjuvante para Jamie Jerks. Twister é um filme legal. A nota do canal é 7. Até a próxima pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri